de 11 mil unidades de CDs e DVDs piratas nas rodovias 116 e 242. As apreensões ocorreram nos municípios de Poçães e Ibotirama e as ocorrências foram encaminhadas à Polícia Civil desses municípios. Poucos ônibus e muita demora, essa é a principal reclamação dos usuários do transporte coletivo no loteamento Copacabana em Vitória da Conquista. O loteamento Jardim Copacabana fica a 6 quilômetros do centro de Vitória da Conquista, aqui cerca de 72 famílias dependem do transporte público, mas os moradores estão insatisfeitos com o serviço. Eles dizem que apenas três linhas atendem ao loteamento e o intervalo é de mais de 40 minutos entre um ônibus e outro. Tem que ter paciência, a gente fica em pé aí, a hora que as pernas não aguentam, a gente tem que sentar, esperar esse ônibus, nem a hora que quer vir. Esta dona de casa diz que já perdeu exames médicos e outros compromissos porque além da demora frequente, alguns ônibus quebram antes mesmo de chegar ao loteamento. Os moradores ficam sem transporte público. Minha filha perdeu o exame porque o exame dela era às 4h06 da tarde e ela ficou no ponto desde 2h20, foi conseguir pegar, ele era 4h40, chegou no terminal 5h20 e por esse motivo ela perdeu o exame. Duas linhas que passam pelo bairro vão em direção ao centro da cidade, a outra segue até o ESB. Ainda assim, a comunidade do loteamento diz que o serviço não atende as necessidades de quem vive aqui. Se a gente querer ir para atender uma consulta, tem que ir antes, pegar o ônibus antes, nem toda hora pode, né? Pegar antes. A Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte informou por meio de uma nota que vai enviar um equipe para fiscalizar as linhas de ônibus do bairro. Disse ainda que os moradores devem encaminhar as reclamações à gerência de transporte público situada na Praça Joaquim Correia, no centro da cidade, ou entrar em contato pelo telefone 3424-8991.